Hoje é dez aí Dedé, pegou Matraca é uma pegada, viu? Hoje é dez Vou fazer a soltura, deixa eu mostrar aqui Tá, é mais afeno Dedé Pia, pia a presa do Campinas, solta Matraca Olha aí, tá pegado aí, vou deixar a Matraca na pegada Ele ficou assombrado, porque hoje é dia dez Vai pra turma dos tabuqueiros, pra a turma Ás de Lua, Xirã, pra Nil, o menino do Parnamirim Os dois rapazes do Parnamirim Matraca vai na pegada, hein? Ele pega a pele também, né Dedé? Pega pegando, né Dedé? Que vem, pega, né? É, Matraca na pegada Vai pra todos os criadores aí, menino Que Deus abençoe nós todos Matraca, velho Bora, seu dão, bora Prava do gás Menino do caminhão Tem